Prefeitos que assumirão seus mandatos em janeiro participaram nesta sexta-feira de uma reunião na Gerência Regional de Saúde de Januária. O encontro reuniu representantes de 23 municípios. A iniciativa foi apresentar aos futuros gestores a política de saúde pública. Abriu os trabalhos o diretor da Gerência Regional de Saúde de Januária, Carlos Manuel Pereira Costa. O objetivo é a gente repassar informações para que o prefeito entenda qual é a estrutura que ele tem que montar na saúde no seu município. Identificar o perfil do secretário municipal de saúde, mostrar que o secretário municipal de saúde é uma pessoa muito importante na gestão pública, que ele precisa estar inteirado das informações, do conhecimento das políticas de saúde, de como deve organizar a sua secretaria, qual é o papel estratégico que ele deve montar para poder inverter esse modelo assistencial no Brasil, nos municípios de Norte de Minas, para ele ter de fato um modelo assistencial que seja compatível, que atenda as necessidades do cidadão, que ele consiga atender a sua população de uma forma justa, igualitária e bem resolutiva. A importância, de fato, como o doutor Carlos disse, é de repassa de todas as ações, de todos os programas de saúde, para que os secretários novos, os prefeitos eleitos, tenham consciência, tenham uma noção da importância de que é hoje o sistema único de saúde, a saúde no seu município. E o COSEMOS, o colegiado secretário, tem um papel fundamental de direcionar as políticas de saúde do Estado para os municípios, definindo políticas, aprovando projetos. E nisso aí, em Januária, passa a contar agora com o colegiado de secretário de saúde regional, que vai ser desmembrado agora do Norte de Minas, e cada regional terá o seu colegiado. E isso reforçando a presença, não só de Januária, de Brasília e de Minas, de todos os municípios, dos 26 municípios da Regional de Saúde de Januária, reforçando a presença deles e a participação nas decisões das políticas e, como diz, consolidando de vez a saúde aqui no Norte de Minas, especialmente na Regional de Januária. Ainda foram tratados programas estruturadores do Sistema Único de Saúde, SUS. Cada prefeito e vice-prefeito, pessoas ligadas e de conhecimento na área da saúde, ficaram satisfeitos com o encontro. Isso nos faz refletir que nós temos que pegar esse comparativo dos municípios que têm o melhor índice, as boas experiências, as boas expectativas, e aplicar, e transformar e colocar efetivamente para funcionar no município de Bonita. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, porque a partir do próximo ano, agora, nós teremos vários prefeitos que estarão assumindo, muitos deles pela primeira vez, a gestão de seus municípios. E o sistema de saúde, eles vêm passando por grandes mudanças nas suas políticas, e a nossa região, inclusive, experimenta essa mudança de forma muito intensa. Eu acho que é importante para os prefeitos estarem conhecendo a situação atual, quais são os programas, quais são as ações que estão sendo implementadas na nossa região. Então, eu quero aqui parabenizar a gerência regional de saúde por essa iniciativa importante para todos os municípios que compõem essa região. Para o prefeito eleito de Januária, a reunião foi de grande valia. Nós estamos agora numa reunião aqui, encerrando a reunião da GRS, uma reunião espetacular. Não tem como viver uma situação que nós estamos vivendo de Januária, com toda uma estrutura que nos é dada pelo governo do estado e pelo governo federal. Então, o que a gente sente, fica assim, chateado também, é a falta de responsabilidade dos nossos administradores em colocar a saúde para funcionar, sendo que todo o mecanismo, toda a estrutura existe e está aí nas mãos dos administradores. E eu quero dizer para o povo de Januária, é que nós faremos esse governo com responsabilidade. E não tenho medo de enfrentar toda essa situação, porque eu tenho certeza que os mecanismos que estão à disposição nossa, como prefeito, são mecanismos que irá resolver definitivamente a questão da saúde do nosso hospital, dos postos de saúde e PSF. Por isso que uma reunião como essa, mostra que ela veio num momento importante para a Januária, que vivemos momentos diferentes, uma de um hospital sem dar assistência, mas uma, de um outro lado, mostrando todas as condições para a saúde funcionar plenamente, em benefício do cidadão januarense. Então, eu saio dessa reunião feliz, alegre e muito motivado, que temos todas as condições para colocar a nossa saúde em funcionamento plenamente a partir agora de janeiro de 2013. Então, eu quero também tranquilizar o povo de Januária nesse sentido. Queremos fazer um governo com responsabilidade e um governo com transparência. A sociedade irá saber todos os atos nossos em todas as áreas e especialmente na área da saúde. A questão do nosso secretário de saúde é um secretário extremamente técnico, conhecedor das regras, das normas, que é o que hoje é necessário em todas as secretarias, mas principalmente na área da saúde, que é uma área extremamente complexa. Então, eu quero dizer que esse secretário já está praticamente acertado, né? Praticamente não, já está acertado. Ele é hoje... Estou adiantando isso para toda a sociedade, né? Não fiz ainda para ninguém, mas estou adiantando isso já de agora. Ele é hoje subsecretário de saúde de Brasilia de Minas e que veio para trabalhar conosco aqui. E com certeza, criaremos uma força muito maior numa relação da nossa saúde com a saúde de Brasilia de Minas, com a saúde entregada com Montes Claros. E aí nós daremos ao nosso município de Januária e também a toda a região que são vizinhas nossas uma saúde de qualidade, uma saúde com responsabilidade. Esse é o nosso compromisso. Quero agradecer esse espaço e dizer que teremos sim uma saúde que vai dar ao povo de Januária uma tranquilidade e poder saber que ao momento que eu procurar o hospital, lá terá o médico, o enfermeiro para ser atendido.